Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff se encontra daqui a pouco no Palácio do Planalto com lideranças de diversos movimentos sociais. Entre eles estão a UNE, a União Nacional dos Estudantes, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a CUT, Central Única dos Trabalhadores e a CONTAG, Confederação dos Trabalhadores na Agricultura. E a repórter Priscila Machado está no Palácio do Planalto e traz mais informações. Olá, Priscila, boa tarde. Olá, Isabela, boa tarde. No total são mais de 30 entidades aqui nesse encontro com a presidenta Dilma Rousseff. Eu vou conversar agora com quem está ao meu lado, Paulo de Oliveira, ele é da Central dos Sindicatos Brasileiros. Quais que são as demandas que vocês trazem para esse encontro aqui com a presidenta? Olha, as demandas do Movimento Sindical e dos Trabalhadores são as pautas históricas dos trabalhadores e do Movimento Sindical. A questão da discussão em torno da terceirização, mas esse momento principalmente em criar um pacto de união, um pacto de governabilidade que sustente o Brasil e que promova a continuidade da democracia. E o que vocês acham de ter uma oportunidade como essa, desse diálogo do governo federal com os movimentos sociais, com os sindicatos? Acho que é de extrema importância, de extrema importância para o país, nesse momento principalmente. Acho que para os trabalhadores, para o movimento sindical, oportunidade de poder dialogar com a presidenta, os movimentos sociais de forma geral, expor as suas reivindicações e ao mesmo tempo sempre imbuídos na luta pela defesa da democracia, pela manutenção do Estado de Direito. Acho que é um momento muito importante, muito importante mesmo para os trabalhadores. Muito obrigada pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Isabela. Obrigada, Priscila Machado, pelas informações e ao Paulo Oliveira também pela participação. E ontem mesmo, a presidenta Dilma Rousseff participou da Marcha das Margaridas, evento que reuniu trabalhadoras rurais de todo o país. São mulheres que reivindicaram melhores políticas públicas para o campo. A implantação de patrulhas rurais para combater a violência contra as mulheres e mais atendimento na área de saúde foram algumas das ações anunciadas pela presidenta Dilma. O Estádio Nacional de Brasília foi o palco para receber o encerramento da Marcha das Margaridas. participantes de todo o país vieram à Brasília lutar por mais direitos para as mulheres do campo. Olha a Brasília está florida, é o querer, é o querer das margaridas. Estivemos nas ruas hoje inúmeras mulheres, trazendo para a sociedade, não só para o Congresso, sociedade toda, o que as margaridas vieram às ruas fazer, o que as margaridas trouxeram, o que as margaridas lutam. E estaremos nas ruas quantas vezes for necessário para defender o projeto que nós nos sentimos incluídos. O projeto que deve incluir as mulheres na sua luta, as mulheres em igualdade e construir um Brasil mais justo, mais soberano e igualitário para todos nós. A presidenta Dilma Rousseff participou do encerramento do evento e recebeu o chapéu símbolo das margaridas. A presidenta Dilma Rousseff anunciou novos programas para beneficiar as mulheres do campo. Na área de saúde, por exemplo, serão prioridade ações de prevenção ao câncer de colo de útero e de mama, de saúde sexual e reprodutiva. Vamos avançar no cuidado ao câncer, particularmente de mama e de colo de útero. Para enfrentar a mortalidade materna, vamos capacitar, já no início deste ano, mais 200 parteiras tradicionais da população do campo e de áreas remotas. Vamos incorporar ao Sistema Único de Saúde uma ação inovadora, que pode salvar a vida de muitas mulheres, com sangramento no pós-parto. As propostas são boas na área da saúde, da prevenção, da saúde da mulher, porque é melhor prevenir do que remediar depois. Outras ações anunciadas foram espaços para a criação de 1.200 creches para a área rural até 2018 e a implementação de patrulhas para combater a violência no campo. O fortalecimento da agricultura familiar e a maior facilidade de acesso a crédito também foram resultados da Marcha das Margaridas. Assinei o decreto com as novas regras do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Depois de 17 anos sem revisão, estamos atualizando os perfis de renda e de patrimônio dos beneficiários do programa, que passam a ter como limite superior os valores de R$ 30 mil e R$ 60 mil, respectivamente. O novo decreto prevê também que quando a aquisição de terra for entre herdeiros, o limite de patrimônio será de R$ 100 mil. E em abril deste ano, a presidenta Dilma Rousseff teve um outro encontro com representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG. O objetivo foi discutir a pauta de reivindicações do Grito da Terra, evento organizado pela Confederação. Este ano, o tema do encontro foi o desenvolvimento rural sustentável. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura apresentou cerca de 200 reivindicações para melhorar a vida de quem vive no campo. Entre os pedidos estão o avanço na reforma agrária, o fortalecimento da agricultura familiar e a proteção dos assalariados rurais. A entidade pede ainda a liberação de R$ 30 bilhões para o custeio e o investimento no setor, além da manutenção dos juros para a agricultura familiar na próxima edição do Plano Safra. Na questão previdenciária, a entidade quer acelerar a desburocratização do processo de aposentadoria rural. Para eles provarem esta aposentadoria, eles têm que apresentar ao INSS um batalhão de documentos dos últimos 15 anos. Em respostas às reivindicações, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruzan Ananias, diz que a pauta será estudada pelo governo e que levará em conta as possibilidades orçamentárias. A presidenta reafirmou o compromisso do governo com a implantação do Plano Nacional de Reforma Agrária e reafirmou também o seu compromisso com a agricultura familiar, colocando três aspectos que são importantes para o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. A questão do cooperativismo, a importância de uma forma de agregar valor, maximizar os recursos. A questão da agroecologia, a produção de alimentos saudáveis, que efetivamente promovam a vida e a saúde das pessoas. E também enfatizou a importância da agroindústria familiar. O governo também estuda o lançamento do Plano Nacional de Reforma Agrária, após a reformulação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Nós vamos fazer esse plano até o final do segundo semestre. Então, ele deve ter, na verdade, etapas, cronogramas. A gente pensa fazer primeiro conferências estaduais, depois a gente trabalha regionalmente até chegar na consolidação a nível nacional e de forma muito participativa. E também em abril, a presidenta participou de outro encontro organizado pela CONTAG. Foi o terceiro festival da juventude realizado em Brasília. O evento discutiu as condições necessárias para que os jovens que nasceram no campo permaneçam lá, com produtividade e acesso à terra. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da reforma agrária, do programa Minha Casa Minha Vida e da implantação de uma internet de qualidade para essas comunidades. A internet é uma forma de te ligar com o mundo onde quer que você more. Se você mora no lugar mais distante, você pode conversar com outro lugar mais distante. Daí a importância da internet para a juventude, para a juventude de trabalhadoras e trabalhadores rurais. Por isso, o meu governo tem o compromisso e a exigência a cumprir no sentido de levar a banda larga para a região rural do Brasil. Outro movimento do campo que mantém diálogo com a presidenta é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Em 2014, por exemplo, eles entregaram à Dilma Rousseff uma carta de reivindicações. A presidenta Dilma Rousseff recebeu os representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de vários estados. Na carta de reivindicações do MST, itens como a aceleração do processo de desapropriação de terras para a reforma agrária. Nós trabalhamos na perspectiva de que o governo crie uma força-tarefa interministerial para acelerar o processo de desapropriação de terras. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a reunião da presidenta Dilma Rousseff com os movimentos sociais. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto